Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Liliana Santos e este é o CNN WTEC, o programa onde todas as semanas descomplicamos a tecnologia. Hoje vamos falar dos nossos assistentes de bolso que nos acompanham para todo o lado, os telemóveis. E se queremos saber como vão ser os novos smartphones, nada melhor do que espreitar as propostas que as marcas levaram ao Mobile World Congress, a conferência que é uma espécie de antecâmara do futuro da indústria. Quem dominou as atenções foi o smartphone flexível da Motorola. Transforma-se numa pulseira e pode também ser dobrado em L ou em V, em cima de uma mesa, para que possamos usar como quisermos. A parte de trás é revestida em material têxtil almofadado para garantir o maior conforto. Outro produto em destaque foi o AI Pin da U-Main, um pin que pode ser colocado ao peito e que quer redefinir o conceito de telemóvel. E o que é que eu posso fazer com este produto? Tudo o que conseguimos fazer com o telemóvel e ainda um pouco mais. Tirar dúvidas, tirar fotografias e ainda projetar informação para as mãos. Quanto ao novo topo de gama da Honor, o Magic 6 Pro, este telemóvel quer tornar a nossa vida ainda mais fácil. Além de podermos, por exemplo, controlar o carro só com o olhar, o telemóvel consegue perceber o que estamos a fazer e adaptar a interface. Se quisermos enviar uma imagem a um amigo, não é preciso descarregar a foto. Automaticamente vão aparecer, no canto direito, sugestões de redes sociais, sociais como WhatsApp ou Instagram e também aplicações onde podemos comprar o produto. Por último, vamos ouvir as novidades da ZTE em alto e bom som, literalmente. O ZTE Nubia Music faz-nos lembrar os Express Music da Nokia, uma mistura de smartphone com leitor de música. Na parte lá atrás do telemóvel temos as habituais câmaras e um altifalante que, segundo a marca, reproduz som seis vezes mais alto do que os modelos tradicionais. De displays flexíveis a modelos fora do comum, estas inovações vão alterar a forma como interagimos com os telemóveis. Nós vamos estar por cá para contar-vos tudo. Fiquem atentos para mais episódios recheados da tecnologia que prometem surpreender e inspirar. Até à próxima semana, aqui no CNN WTEC.